Olá pessoal, se você quer saber como eu defino 2022, eu defino trabalho, um mês, um ano, louco, trabalhei muito, muito, mas venci, sobrevivi, consegui minha cirurgia, se você quiser saber como foi, vou contar para você tudinho aqui, mês a mês, você vai saber como foi a minha batalha. Aguarda a vinheta, mas dá o seu joinha já, tá bom? E desculpa pelo vídeo longo. Bom dia, boa tarde. Vai começar, vai começar, tá começando. Seja bem-vindo a mais um bate-papo com o doutor Adriano Amaral, sua saúde no canal. Reabilitação, dicas importantes, bate-papos, entretenimento, curiosidades, aqui você fica por dentro de tudo. Está começando agora mais uma live com o doutor Adriano Amaral, sua saúde no canal. Com a palavra, doutor Adriano. Olá pessoal, eu sou Adriano Amaral, era proprietário de sua saúde no canal, agora estamos aqui no Adriano Amaral Fisioterapia. E antes de começar o nosso vídeo, eu queria convidar você a conhecer o nosso infoproduto Dor Nunca Mais, um curso de dor, para onde você vai aprender a acabar com isso. Você vai poder conhecer o nosso livro, tá? Saúde do Real Milhão, você vai poder adquirir. E você vai poder adquirir as nossas escalas, né? Escala de cuidados pessoais, a escala, o índice de independência funcional. E também vou convidar você a ir lá na nossa loja, no www.adrianoamaralfisioterapia.com.br Barra a loja, você vai achar muitos produtos, muita coisa legal. Porque eu só escolhi o melhor. Por quê? Porque você é o melhor, então é o melhor para o melhor. Roda o vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral. Sua saúde aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma retrospectiva de 2022. Já vou te falar, hein? Era difícil. Para vocês terem uma noção, tive que fazer anotações, uma página inteira, de coisas que eu achei importante. Bom, estou gravando esse vídeo em dezembro. E exatamente há um ano atrás, hoje eu estaria levando o Vinícius para o aeroporto. E aí eu levei, porque acabou a pandemia, etc. Ele tinha que se apresentar até o dia 21 de dezembro, na Rússia, para poder fazer a documentação, para seguir o ano letivo. Então, nós embarcamos ele hoje, dia 19. Difícil. Por quê? Porque ele foi e eu sabia que eu não ia ver ele nem no Natal, nem no aniversário dele, nem no Nonô. O que eu não sabia é que havia uma guerra no meio de tudo isso. Isso eu não sabia. Então, uma loucura. Uma loucura. Bom, o Vinícius embarcou. Passamos as festas. O Natal, passamos aqui em casa. O aniversário dele, fizemos uma chamada de vídeo, né? Mandei um dinheirinho. Ele convidou os amigos para jogar boliche, né? E comeram uma pizza. Veio o Réveillon. O Réveillon nós passamos na casa da Priscila e do Eduardo, ou do Eduardo e da Priscila, como vocês queiram. E, nesse tempo, nós estávamos preparando a viagem da Eduarda para a Rússia. Então, foi comprada a passagem. Eu estava bem apertado, mas a Eduarda queria que a mãe fosse para levar roupa, para dar um suporte, ajudar a montar a casa e tudo. Bom, me virei, né? Tá? Tanto que, assim, eu vou falar para você como é que eu defino. Eu descobri ontem isso. Como eu defino 2022? 2022. Um trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Muito, muito, muito. Porque eu tinha que pagar a viagem da Fernanda. Janeiro tem anuidades dos dois. Agosto, anuidade dos dois. Então, eu precisava de recursos. E eu tinha vindo de um 2021 médio, tá? Vou falar para vocês que 2022, para o meu consultório, foi fantástico. Foi o maior ano em faturamento, o maior ano em volume de pacientes. Tanto que eu vou citar vários aqui. Bom, janeiro. Embarquei ano. Né? Passamos o Réveillon, algumas, bastante trabalho, correndo atrás de paciente de trabalho. Inclusive, em janeiro, eu fui procurado pelo Denis, paciente antigo, meio de 30 anos. Fazia alguns anos que eu não o via e que faleceu agora, em outubro desse ano, né? Então, Denis, minha homenagem aqui no vídeo para você. Você lutou como um guerreiro, né? Nos últimos quatro anos, você morou dentro do Einstein. Passou a pandemia inteira num quarto de hospital. Uma loucura. Bom. Janeiro se caracterizou pela viagem, né? Então, foram as duas, ficou eu e a Drica. Então, tinha que manter a casa, manter o trabalho, enviar dinheiro para eles lá. E foi o que eu fiz. Eu só corri atrás. Corri, 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 corri. Tá? E teve a entrada também do Paulo, que foi um dos pacientes mais complexos que eu já atendi na minha vida. Por quê? Porque o Paulo precisava fazer um transplante de fígado completo. Ele se recusava. Ele estava com sonda, sendo alimentado por sonda parenteral. E a gente olhava e não via um visual ali na frente. Então, era um paciente bem crítico. Com osteopenia severa, osteoporose em diversos ossos, muita dor. Eu fui chamado para resolver a dor, para aliviar o sintoma, para, entre aspas, ele ter uma boa morte. Só que vocês vão perceber que é dezembro e ele está comigo e está vivo e dá para participar da São Silvestre. Mas vamos contando isso durante o vídeo. Bom, fevereiro. O quadro do Paulo se agravou absurdamente. Foi internado. Ficou 40 dias praticamente no hospital. Fazendo um monte de processos. E, finalmente, ele topou a chance de um transplante. Esse transplante tinha em torno de 20% de chance de dar certo. Já vou te garantir, deu certo. Como eu falei, ele pode correr a São Silvestre daqui a alguns dias. Não vai correr, mas poderia estar super bem. Corpo de atleta praticamente. Correndo, andando. Então, está fantástico. Em fevereiro, eu recebi um jogador de futebol. Me procurou. Estava jogando na Argentina. Ele teve um problema de coluna. Gabriel. Eu tinha vídeo dele lá no outro canal. Então, ele me procurou. Inclusive, ele está jogando neste momento no Brasil. E tem um contrato, acho que, para ir no início do ano para a Espanha. É um jogador de futebol profissional. Erna de disco. Não conseguia andar. Nada. E aí, nisso, como a mãe dele fala, né? A mãe dele rezou. E fez um pedido para Deus mostrar o caminho. E pegou no celular, entrou no YouTube e abriu o meu vídeo de protocolo diário. Ela assistiu, mostrou e era. Gabriel hoje. Paciente curado. Curado. De vez em quando ele vem aqui para me dar uma olhada. Estive com ele há três semanas atrás. Para fazer uma avaliação no joelho dele. Então, assim. Fantástico. Curado. A gente tinha vídeo depoimento dele no outro canal. Nesse eu não tenho, né? Não posso fazer nada. E eu peguei um desafio em fevereiro. Peguei uma senhora. 78 anos. Mora sozinha. Erna de disco. Não conseguia nem andar. Só que tinha um agravante. Ela estava com Covid. E ninguém nem para levar comida. Para fazer nada. A pessoa da família ignorou. Foi até uma familiar que me encaminhou. Bom, fui ver ela. E aí vou, não vou, Covid. Não, eu vou. Precisava de dinheiro. Precisava trabalhar. E precisava principalmente ajudar. Meu. Tratei. Tanto do Covid quanto da coluna. Fui tratando as duas coisas. Perfeita. Perfeita. Ficou. Passou pelo Covid. Ficou curada da hérnia. Encaminhei para o Pilates. Na verdade, queria que fizesse Pilates aqui. Por causa da idade. Da gravidade. Não consegui. E ela foi dessa forma. Neste meio tempo. Ao mesmo tempo. A Fernanda chegou de viagem. e o chefe dela havia pedido demissão na Unisantana. E ela tinha feito algumas entrevistas. E aí ela foi chamada para ir para uma clínica super famosa de Pilates, lá na Moca. De um ex-aluno. Meu e dela. E o que era para ser? Foi legal porque assim. Ganhando bem. Mais do que ganhava. Só que trabalhava muito mais. E um desgaste. Uma loucura. E a Fernanda com 15 dias já não queria ir mais. Então assim. Bem complicado. Mas ela segurou a onda até junho. Não. Na verdade ela segurou a onda até julho. Tá. E aí em julho. Ela teve um convite. Para ir para a Universidade das Américas. Faculdade das Américas. Aí ela aceitou e saiu. Mas eu já corri um pouco. E hoje a Fernanda é uma das pessoas mais felizes do planeta profissionalmente. Tá. Bom. Entrou março. Março. Eu tive uma complicação. Tá. Por quê? Eu esqueci de falar. Em fevereiro estourou a guerra da Rússia. Que é o motivo de eu não ter ido ver meu filho. Este ano, né. E aí estourou a guerra. E quem não sabe. O Vinícius fica na cidade de Kursk. Que é 20 minutos da divisa da Ucrânia. Tanto que, se vocês olharem. Você tem Kursk. Belgorod. A Ucrânia. Então, todo o exército. Infantaria blindada e tudo. Ficou em Belgorod. E toda a... Disparos de mísseis. E a aeronáutica. Né. Helicópteros de combate. Os caças. Os aviões. Saem da cidade do meu filho. E esse ano teve algumas... Uns tiros de lá pra cá também. Algumas explosões. Bom. Estourou a guerra. E a gente tinha que ter um plano B. A primeira coisa que eu fiz. Foi enviar uma grana. Pra eles deixarem guardado. Com esse dinheiro guardado. A gente ia ver a possibilidade de... Da saída deles, né. Então, bom. A guerra tá pro lado esquerdo. Nós, se eles tiverem que fugir. Vamos fugir pra direita. Montamos um trajeto. De uma forma que eles pudessem... Fugir da zona de conflito. Mas vou falar que eles estão até hoje. Estão tranquilos. Né. Vez ou outra. A gente alucina um pouco. Mas até na TV. Deu uma bela parada. De mostrar. O que diminuiu o estresse. E março foi um mês muito complicado. Tá. O consultório continuou enchendo. Foi um mês muito bom. Mas eu recebi... Um paciente da Bahia. Safado. Ladrão. Trombadinha. E tive um paciente aqui de São Paulo. Uma carioca. Esquisita. E que também me deu muito problema. Então... O da Bahia. Ele veio. Né. O engenheiro. Ficou bom. Fez as 30 sessões. Só que... Pra quem viu no outro canal. Nesse canal ainda não tem o protocolo. O meu protocolo quando acaba. É... Na verdade o que eu faço. As 30 sessões. Mais 40. Que você faz comigo 20. Eu reposiciono a vértebra. A hérnia. Então você reposiciona a vértebra. A hérnia volta. Se desloca pra dentro. E depois... Você precisa fazer um trabalho de reequilíbrio. Músculo articular. Ou seja... É fazer o que eu peço. Pilates. E musculação. Na maioria. Ou pilates e natação. Natação e musculação. Então... Depende do... De cada quadro. É o que eu indico. Em cima disso. Esse paciente. Aí sim. Ele fica curado. A hérnia é absorvida. E simplesmente ele fez um... Uma ressonância antes de... Né? Ele ficou 15 dias aqui. E fez a ressonância. Tá? E acusou uma melhora boa. Mas não uma cura. E aí eu tô aqui. Belo e tranquilo. E me liga um escritório de advocacia. E que ele tá me processando. O bom é que... Quando eu apresentei o protocolo reconhecido, registrado. Eu apresentei... Os vídeos. Os comprovantes. O próprio... Escritório... Desistiu do processo. Porém... Isso ainda é algo que me assombra. Pode acontecer a qualquer momento. Porque ele não respeitou os procedimentos. Ele não respeitou o protocolo. E o bom é que... Como ele acabou... Pra brigar comigo me mandando, né? Eu tenho cópias. Então eu tenho cópias da data do primeiro exame. Da data do segundo. Então... Que mostra que foi 15 dias depois. Então... Um absurdo. E o que é pior, né? Segundo informações que eu tenho... Ele não conseguia nem andar. Hoje ele faz musculação. Corrida. Faz até algumas provas de rua. Complicado. Complicado. E ao mesmo tempo... Recebi uma paciente... Super grave. Uma carioca. Morando em São Paulo. Já tinha passado por grupos de dor. Por um monte de gente. E aí a gente usou o método do... Paint Free com ela. Que é o método americano. Pra cura de pacientes com dor crônica. Aí o que que aconteceu? Essa paciente ficou boa. Né? Só que nós tivemos um problema. Tá? Agora eu vou manipular e inventar números. Ela precisou fazer... 60 sessões. Só que ela foi anotando as sessões. E nas anotações dela... Ela anotou menos de 30. Menos da metade. E aí simplesmente ela se recusou a pagar. Né? Então ela fez. Ficou boa. Eu gerei recibos pra ela fazer reembolso no plano. Ela recebeu o reembolso. Não me passou. Só que se eu gero 100 de reembolso. Eu pago 30 de imposto. Eu paguei o imposto. E não recebi. Mas o pior. Ela tinha pago no cartão de crédito. Em algumas parcelas. Ela ainda... Ligou na operadora. E falou que o cartão foi usado indevidamente. E aí eu ainda fiquei... Com problemas na minha operadora de cartão. Por uns... 20, 30 dias. Sem poder usar... Cartão de crédito. Para os pacientes que estavam em tratamento. Então... O problema não foi técnico. Nos dois casos, né? Então o março foi meio descomplicado, né? Porque teve a guerra. E esses pacientes me criando problemas. Então eu tive problemas financeiros. Leão. Imposto. Mas... Me obrigou a mudar. Por causa disso. Hoje a gente tem folha de presença. E temos um contrato. Né? Tem até um vídeo do contrato aqui no canal. Se você quiser saber como é que funciona o meu contrato. Porque eu tive que fazer, né? Porque... Na verdade eu tive um problema de caráter. Caráter. Simples assim. Bom. Mas veio abril. Tá? Em abril... Fiz a primeira viagem do ano. Nós fomos a Brotas conhecer. Ficamos num hotel muito legal. A gente tinha... Diversos vídeos desse hotel lá no canal. Tá? E fizemos um rafting. A Fernanda... O meu já não foi o primeiro. A Fernanda foi. E ela amou. Se eu chamar ela agora aqui... Vamos até Brotas fazer um rafting ainda hoje. Meu, ela desce correndo e... Tá pronto. Então ela amou. Passamos lá quatro dias. Muito gostosos. Num... Hotel. Num resort. Pet Friendly. Cêndrica amou. Foi muito gostoso. Tá? E... Eu recebi... Nesse mês... Uma paciente que tinha tirado um tumor do encéfalo. Comprometeu o cerebelo. Gerou ataxia. E a gente fez uma avaliação. Tá? Pra colocar essa paciente pra andar. Bom, vou falar pra vocês que ela vem. Faz o intensivo que eu vou falar mais tarde em julho. E sai daqui andando. E tá cada vez melhor. Cada vez mais bonita. E aconteceu o transplante do Paulo. Né? Aquele paciente que eu citei. E... Foram 16 horas de cirurgia. Uma aflição a todos que estavam próximos. E deu certo. E aí eu tive que atender em 30 anos o meu... Primeiro paciente de transplante. Não o meu primeiro paciente em complexidade. Já tive outros, né? Mas ali eu tinha problemas de coluna. Problemas neurológicos. Com transplante. Dor crônica. Então era muita coisa. Mas... É... Eu já tava há algum tempo com ele. E aí... Eu mostrei a luz no fim do túnel. O horizonte pra ele. Falei como ele ia estar em um mês, em dois meses, em três meses. E na verdade eu errei. Ele tá muito melhor do que eu projetei. Né? Aí nós fomos atingindo. Hoje ele faz musculação cinco dias por semana. Faz corrida. Caminhadas. Ciclismo. Voltou a trabalhar. Voltou a produzir. Voltou a conviver. A participar. Tem uma vida normal. Tá? Posso falar porque eu estive lá ontem. Então uma vida perfeita. Tá? Bom... Sempre muito trabalho. Maio. Maio recebi um paciente. Um paraplégico do Pará. Caminhoneiro. O caminhão caiu em cima dele. E... A gente ele veio. Começou o nosso protocolo. Muitos ganhos. Tá? Saiu daqui muito bem. Só não conseguimos terminar. E eu não tenho notícias dele de lá pra cá. Porque... Ele tinha bois, vendeu e não recebeu. Então ele teve que abortar o tratamento. No meio do tratamento. Mas... Paciente muito legal. Fizemos live com ele. Né? É... Entrou mais um outro paciente. Entrou o Márcio. Que a gente tem live com ele. Vídeos. E foi o... Primeiro caso de um paciente com ataxia. Que eu conheço. Tá? Porque assim... É... No meu protocolo. Eu já tive muitos casos de... Melhora de ataxia. De estabilização do quadro. Mas o Márcio. Ele atingiu um limite. Fora do comum. Por quê? Porque ele passou. E foi diagnosticado. Que ele não tinha mais ataxia. Né? Ele até tem uma cópia do documento aqui. Ele foi curado. Tá? E... Ele fez isso na Unifesp. Na Escola Apólicia de Medicina. E as pessoas até nem entendem como é que ele conseguiu isso. E aí nós fizemos... Tem alguns vídeos com ele. Tem live. Tinha tudo. Fizemos o nosso protocolo. Que a gente acreditava. Mas nunca tinha dado tão certo de ter alta. E ter um documento que ele não precisava. Podia trabalhar. Dirigir. Fazer tudo. Não dirigia. Não trabalhava. Não andava. Perdeu tudo. Ficou conosco por cinco meses. E voltou a fazer tudo. Né? Simples assim. Então o paciente que marcou. E fizemos o projeto de lives. Durante o mês de maio e junho. Com vários convidados. Muito, muito. Tudo legal. Pena que depois todas as lives. Todos os vídeos do outro canal. Foram perdidos. Bom. Junto com o Márcio. E por causa dele. No final do mês. Começo de junho. Veio um paciente chamado Nelson. Que tinha assistido. Passado pelo mesmo médico do Márcio. E que veio. Seu Nelson. Nós temos vídeos dele nesse canal. E temos muitos no outro. Era um outro paciente. Que cadeirante. Perdeu marcha. Perdeu tudo. E que hoje ele voltou. Ele anda. Anda de bengala. Porque ele quer. Porque. Ele precisa disso. Tá. Mas voltou. Fez o nosso protocolo. E está super bem. Vai ter alta na próxima. Não. Eu estou gravando esse vídeo. Entre esse vídeo sair. Ele vai ter alta. Então. Está tudo perfeito. Tá bom. Tá bom. Bom. Junto disso. Veio um outro paciente do Paraná. Seu Ari em junho. E. E. Ele também. Vícima de acidente de carro. Ele. Não trocava nenhum passo. Veio. Ficou com a gente aqui. Era para fazer um trabalho de 90 dias. Ficou 20. Neste meio tempo. Seu Ari. Ele teve um problema familiar. E. Nos negócios. Teve que voltar para o Paraná. Não voltou mais. Mas mesmo nesses 20 dias. Com a Orts e tudo. Ele saiu daqui andando. Né. Então. Teve uma evolução gigantesca. Falei com ele de vez em quando. Algumas coisas. Tá. E fiz 24 anos de casamento. E. Teve o aniversário da minha filha. Né. Esse foi o primeiro aniversário. A vida inteira. Que eu também não passei com ela. Por causa da guerra. Né. Então. Não passei ela. Mas ela passou com o Vinícius. Tá. E eu tive. As primeiras travas no YouTube. Por. Denúncias. Né. Eu tive várias denúncias no mês de junho. E aí. Vários problemas no meu canal. Bom. Eu vou ficar falando isso. Eu não vou ficar muito bravo. Vou acusar talvez as pessoas que me deram problema. Que eu já falei. Não mais. Antes ali no vídeo. Bom. Junho. 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 Tá. Em julho. É. Meus filhos. Pediu. A gente conseguiu. Eles fizeram. Foram de trem até São Petersburgo. De São Petersburgo. Eles pegaram um ônibus. E atravessaram a fronteira para a Estônia. Lá. Eles passearam. Em Tallinn. Na Estônia. Foram até a Noruega. Então tem alguns vídeos no canal aqui. No outro tinha tudo. Os vídeos deles. Então passaram. Doze dias viajando. Né. Então. Conseguiram. Sair. A gente conseguiu com isso descobrir uma outra forma, né. De sair. A guerra foi piorando. Mas tudo tranquilo. E aí eu recebi em julho. Alguns pacientes, né. Seu José Henrique. Ele tinha um mês de julho para ficar bom. Uma lesão medular por tombo. E. Hoje ele corre. Faz musculação. Reabilitou. Cem por cento. Em um mês conseguimos resolver tudo. Veio o paciente Anderson. Problema de coluna. Já me indicou outros pacientes, né. O Anderson já vinha falando comigo há um ano. Mais ou menos. Mas decidiu vir. Só agora. E aí julho. Ficou julho e agosto comigo. Saiu curado. Perfeito. E eu recebi em julho a Ana Clara. Que é aquela menina que eu falei da lesão cerebelo. E ela fez um intensivo aqui. Ela ficou durante 30 dias fazendo duas sessões diárias de segunda a sábado. E aí ela já saiu daqui com marcha com auxílio. E agora a gente está tirando o auxílio para ter outros tipos de ganhos e conquistas. Ah, recebi em julho também o Rafael do Paraná. Que eu tinha recebido ele em fevereiro. Acabei falando no mês de fevereiro. Um paraplégico caiu, né. Teve um tombo mais ou menos 3 andares. Vamos falar assim ou 4. Ele caiu, se machucou e ele andava. Ele veio já andando com uma trava até de peitoral. Nós fomos desmontando. Em julho ele saiu andando com duas órteces. Uma na perna esquerda e uma na direita. Só com trava de joelho. E iniciamos o processo para que ele conseguisse sair do andador e ir para a canadense. Então está indo muito bem. Está bem tranquilo. Também tive o Juliano, né. Que é um outro paciente que veio. Caiu do oitavo andar. Fraturou o cervical. Mas que hoje anda normalmente. De forma perfeita. Aí agosto. Eu tive o retorno de uma paciente que teve hérnia. Eu curei ela 6 anos atrás. Apareceram algumas outras. Teve alta há uma semana aí. Curada 100%. O problema está um pouquinho acima do peso. Mas fez o protocolo perfeito. E recebi em agosto o Felipe. Um ex-jogador de futebol do Grêmio. Passou aqui 45 dias comigo. Chegou como tetraplégico. Saiu andando. Passou pelo nosso protocolo. Veio lá do Rio Grande do Sul. O único... Gravamos um vídeo. Dele contando toda a história. E mostrando desde o início até o final. Esse vídeo em outubro foi denunciado. Porque entraram no Facebook. Viram que ele era jogador de futebol. Como se a gente estivesse mentindo. Ele era. Só que ele teve uma lesão. Ficou tetraplégico. Não vai jogar. O máximo que ele fez era andar. Voltou. E por causa dessa denúncia eu perdi o outro canal. Mas voltando aqui. Em agosto a Fernanda começou na FAM. Como eu tinha dito. E logo que ela começou. Já aprovaram o convênio. E do nada. Eu vinha tentando fazer minha cirurgia. Desde 2019. Minha prótese total de quadril. Veio. Recebi. Marquei uma consulta. No dia do meu aniversário. 28 de agosto. Era para ser meu aniversário. Foi um presente. Passei em consulta. O médico falou. Não. Por esse plano eu. Eu opero. E vou marcar. Ele marcou a cirurgia para 28 de setembro. Não aconteceu. Vocês vão ver. Que foi dia 18 de outubro. Mas aconteceu. Em setembro. Voltou um paciente antigo. Walter. Que eu tinha tratado dele 12 anos atrás. Com hernia de disco também. Curado outra vez. E entrou uma paciente. Que. Dona Enriqueta. Prótese de quadril. Não voltava a andar. Nós temos os vídeos dela nesse canal. Tinha no outro também. E. Ela faz aniversário no dia 5 de outubro. Um dia antes da minha esposa. Eu entrei em setembro. E falei que até o aniversário dela. Ela estava andando. Bom. Dito e feito. Bem antes do aniversário dela. Consegui colocar ela a andar. Ela voltou a andar. Voltou tudo. Né. Só que mesmo assim. A família me dispensou. Eu não sei se eles queriam que ela voasse. Né. Em vez de andar. Porque ela tinha feito a cirurgia há 4 meses. Estava acamada. Problemas respiratórios. Tirei ela. Controlei os problemas. Foi fantástico o trabalho. Comprime a promessa. Tá. Mas a gente também teve um problema. Tá bom. Porque eu coloquei ela de pé. Só que no dia. 6 de outubro. A Fernanda fazia 50 anos. E eu comprei um pacote. Nós fomos a Gramado. Tem muitos vídeos de Gramado aqui. Passando no canal. E aí eu avisei ela. Que eu ia ficar uma semana fora. Ficou memorando o aniversário da Fernanda. Fomos a Gramado. E quando eu voltei. Foi dispensado. Mas tudo bem. O que também foi. No dia 5 de outubro. Eu perdi meu canal. Perdi o outro. Com 120 mil inscritos. Né. 10 milhões de visualizações. 130 milhões de minutos no ar. Fazer o que? Aí passamos. Do dia 6. Voltamos no dia 12. E dia 18. Foi minha cirurgia. Fiz a prótese de quadril. Dia 19. Tive alta. Tá. Aí nisso. Eu trouxe o Celso. Que tem vídeos dele aqui. Foi meu aluno. Foi meu estagiário. Trouxe o Celso. Para trabalhar comigo. Ele trabalhou aí. Setembro e outubro. Comigo. Até eu ter alta. Total. Né. Do trabalho. E junto com isso. Do nada. Apareceu. Um paciente do Pará. Né. O Giancarlo. Para fazer o nosso protocolo. Perguntei para ele. No primeiro dia. O que ele sonhava. Ah. Só quero esticar a perna. E não atrapalhar o pai e a mãe. Foi só isso. Só. Bom. Ele foi embora andando. Tá. Prescrevemos uma hórtice. Não sei como ele está. Preciso mandar uma mensagem. Se ele fez a hórtice. Porque ele saiu com a nossa hórtice aqui andando. Atravessando com facilidade aqui. Inclusive treinamos o pai dele. Para fazer isso. E veio a eleição do primeiro turno. Lula quase ganhou. Mas ele tomou uma surra que o Bolsonaro. Todo mundo fala. Ah. O Bolsonaro tem 10%. Quase empatou. Com ele. E aí fomos para. Novembro. Entrou a paciente. A Cleia. Entrou o Renato. Entrou a Isabel. Né. Pacientes novos. E no feriado. Eu marquei uma viagem para a Santa Isabel. Numa pousada. Que temos várias. Coisas aqui. Em novembro. Foi. Esses pacientes. Mantendo o que já tinha. Tá. O Paulo. O Paulo. E novembro. A esposa do Paulo. Também. Fez uma cirurgia. Lucy. E deu errado. Deu complicações. E nesse momento. Eu estou trabalhando com ela. Bem complicado isso. Mas a gente está junto. E está levando. Para o lado certo. Tá. É. Esses pacientes da Cleia. Se curou. Teve alta. Perfeita. Isabel também. O Renato. Né. Que era um paciente que me levou na viagem. Né. Para o aeroporto. Me buscou. Mas ele abandonou. Então. Nos próximos anos. Vocês vão ouvir eu falar dele. Que ele vai ter que voltar. E aí. A abertura da Copa. Problemas. Lula ganhou o segundo turno. Invasão de quartel. Uma loucura. Uma bagunça. Ninguém sabe o que vai acontecer. E nesse momento. A gente ainda está. Bom. No dia que eu estou gravando. Ainda não aconteceu nada. Mas nunca se viu tantas tropas do exército. Se espalhando. Cercando. Fazendo batidas. Indo para as fronteiras. Para os portos. Não sei. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu gostaria. Que dia primeiro. Daqui dois dias. Ele realmente não subisse. Só que. Eu estou gravando esse vídeo bem antes. Né. Não sei o que vai ser. É. Nosso Natal. Vai ser aqui em casa. Nosso Réveillon. Vai ser em casa. e que venha 2023. Vamos ver o que vai ser. Formatura do Vinícius. Um ano que promete muito. É isso. Esse foi meu 2022. Desculpa o tamanho do vídeo. Adriano Amaral. Fisioterapia agora. Aqui no canal. Até a próxima. Chegamos ao final. De mais um bate-papo. Com o doutor Adriano Amaral. Sua saúde no canal. Muito obrigado. Por sua participação. E audiência. E até a próxima. De mais um bate-papo.